Começando com mais um vídeo, hoje vou falar dos condomínios fechados aqui da cidade de Tatuí vou começar pelo condomínio Colina das Estrelas, um dos condomínios mais antigos e mais conhecido aqui da cidade, fica localizado a 7.8 quilômetros do centro, na saída para Capela do Alto e para Iperó também, o condomínio Colina das Estrelas tem a taxa de condomínio no valor de 850 mais ou menos por mês e também as casas variam no valor de um milhão de reais até acima de 7 milhões de reais também do lado do bairro Colina das Estrelas tem o bairro residencial São Marcos, também as casas condomínios variam aí a partir de um milhão até 6 milhões de reais, a taxa de condomínio mais ou menos é de 600 reais por mês, fica do lado do condomínio Colina das Estrelas, lembrando que esses condomínios são com portaria 24 horas e condomínio com bastante segurança, agora vou falar de outro condomínio localizado bem próximo do centro também, que é o Bosque das Junqueiras, fica ali do lado do Ribeirão Manduca, é um condomínio excelente também localizado no alto, fica próximo do SESI, próximo da Prefeitura, próximo também da UPA, fica bem no alto também, avista uma boa parte do centro da cidade, são casas, geralmente são sobrados, agora vou falar de um condomínio que fica mais próximo do centro um pouco, que é o condomínio Vila Monteverde, fica para cima do supermercado Barbosa do Pompeu Reale, dá para avistar uma boa parte do centro, também fácil acesso, os lotes no condomínio Vila Monteverde que valia mais ou menos R$ 200 mil, e casa no valor de R$ 500 mil até mais ou menos R$ 1 milhão. Agora vou falar de outros condomínios que estão se destacando bastante na cidade de Tatuí, que são os condomínios Reserva dos Ipês, localizado mais ou menos 4 quilômetros do centro da cidade, Reserva dos Ipês 1, 2 e 3, fica na saída para o bairro Jardim Lírio, ali fica também próximo do Bela Vista, então quem tem uma curiosidade para saber como é esses bairros Reserva dos Ipês, pode ir até o bairro Jardim Bela Vista, de lá consegue avistar perfeitamente os três bairros, são bairros que estão se destacando bastante na cidade de Tatuí, com bastante construções, bastante casas à venda, eu acho que é um dos condomínios que tem mais procura ultimamente aqui na cidade, Tatuí, apesar de ser uma cidade pequena, tem bastante condomínios fechados, tem uns de mais alto padrão, outros condomínios mais de fácil acesso, vamos falar assim, mas encontra um pouco os valores das casas, então é uma cidade que tem bastante procura por casas nos condomínios fechados, que com certeza tem mais segurança, mais privacidade, então esses são alguns condomínios que citei aqui da cidade de Tatuí, breve volto com outros nomes, com outros condomínios localizados aqui na cidade, por enquanto é isso, até o próximo, fui!